Felizmente, a cidade e região receberam uma generosa temporada de chuvas que vem ocorrendo desde o mês de novembro do ano passado. Por outro lado, esse tempo dificulta a realização de alguns trabalhos, principalmente em relação à manutenção das vias públicas. As chuvas continuam, mas o governo municipal está aproveitando alguns períodos de estiagem para realizar a operação Tapa Buracos. Eles desafiam a atenção e a capacidade de manobra dos motoristas em vários pontos da cidade. Com as chuvas fortes nesse início de ano e com boa parte da malha já bastante comprometida, os buracos surgem e dificultam a circulação. O problema maior nesse momento é a chuva. Por quê? A dificuldade da aplicação da massa necessita de temperatura. O próprio local onde vai ser aplicado precisa estar seco, limpo, ele tem que ter uma preparação. E com a chuva isso se torna mais difícil, demanda mais tempo e um melhor tratamento, o rendimento não é o mesmo. A prefeitura tem feito um trabalho para tentar minimizar esses danos causados pela chuva. São três equipes em atuação hoje pelo município. Na operação Tapa Buracos. Duas equipes trabalham fixas em bairros e atendendo os corredores. E tem uma equipe que trabalha com volume menor de massa asfáltica, catando os pontos mais críticos que necessitam de um atendimento mais rápido. A gente tem um departamento que filtra a quantidade de reclamações e a gente procura atender aonde necessita mais e que tem o corredor, aonde tem os ônibus, aonde tem o tráfego mais pesado. Nesta quinta-feira, uma das equipes estava fazendo a operação na rua Amir dos Reis, na Vila Pinto 2. A programação para os próximos dias envolve o Bom Pastor e o Centenário, além de outras partes da cidade. Uma equipe vai estar priorizando o Bom Pastor, que no momento está sendo o nosso foco. A outra equipe já vai entrar atendendo o Humberto Piso, o Otávio Marques de Paiva. E a equipe pequena vai continuar atendendo as OES, as reclamações e os pontos mais críticos. Nós vamos correr atrás do Camilo Tavares, lá na Vila Barcelona, resolver o problema do pátio, passeio e os buracos em frente. Vamos para a ponte lá da João Manuel Aze. Nós vamos lá para a Valita, que também está uma vergonha, muito buraco ali. Nós vamos refazer, reconstruir aquela pista ali perto da Valita. Ali na rua São Bento, ali para o bairro de Fátima, subindo para a Fadiva, tem dois ônibus que passam aqui, então nós vamos fazer essa correção também. Terminando isso aqui, que nós estamos estimando em duas semanas, o próximo passo é para o Centenário e o 7 de Outubro, lá na Zoonose, para quem sai ali para o Jardim Oliveira. Se tudo correr como a gente está imaginando, eu acredito que no máximo em um prazo de três meses, a cidade estará totalmente normalizada. Qualquer cidadão pode ajudar o governo municipal a mapear os locais que precisam de manutenção. Na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o setor responsável é a Divisão de Manutenção de Vias Públicas, que atende pelo telefone 3690 2078. Legenda Adriana Zanotto